Salve, salve rapaziada, quebra tudo novamente, estou de volta, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal, galera, vocês conhecem o palpitão lotofácil, galera, isso mesmo, o portal NetSort acabou de lançar, galera, o palpitão lotofácil, uma dica muito importante para você que gosta de jogar na lotofácil, galera, eu vou deixar até um pedacinho do vídeo rolando e pega essa visão, galera, pega esse palpite, marca no volante e aposte e depois você comenta nesse próprio vídeo aqui quantos pontos vocês acertaram em um joguinho de 15 pontos, beleza, rapaziada, eu vou deixar um pedacinho do vídeo rodando aqui, depois em seguida a gente troca uma ideia, valeu? Então, está vendo, rapaziada, é uma dica muito importante, galera, para quem gosta de jogar apenas um joguinho, basta você copiar esse jogo aqui, dá um pause no vídeo, copia esse jogo aqui, galera, e aposte amanhã, quem sabe, esse joguinho, esse palpite, pode estar premiado em você sair dos 11 acertos, porque tem muita gente que não consegue acertar nem 11 pontos na lotofácil para salvar nenhum jogo, e esse palpite aqui, galera, pode ser um palpite muito valioso para você que joga apenas um joguinho, valeu, rapaziada, se inscreva no meu canal se você não for inscrito, compartilhe, deixe o seu like, divulga para todo mundo, quebra tudo, está de volta na parada, mais pesadão do que nunca, galera, vou voltar para um vídeo pesado aí, acompanha meus outros vídeos aí no meu canal também, tem vários vídeos aí, rapaziada, que eu estou fazendo, estou soltando aí no canal, falta aí mais ou menos 500 inscritos para eu chegar a 40 mil seguidores, eu estou batalhando para caramba, e rum aos 40 mil, quem sabe, passar dos 40 mil, né, rapaziada, depende de vocês aí, para me ajudar nesse YouTube aqui, valeu, rapaziada, então, tamo junto, fechado, é nóis, fui, quebra tudo novamente.